Quando você provar este creme de mandioca, não vai querer saber de outra receita. E pra fazer esse maravilhoso creme de mandioca, eu tenho aqui numa panela, no fogão, vamos colocar um fiozinho de azeite. Na verdade, dá até pra fazer sem azeite, né? Porque o bacon, ele solta bastante gurgura. Tenho 200 gramas de bacon, 300 de calabresa. Isso aqui corresponde a uma calabresa e meia, mais ou menos. Nosso bacon e a calabresa já estão bem fritinhos. E neste momento, agora vamos acrescentar uma cebola inteira picadinha e três dentes de alho. E vamos deixar fritar aqui um pouquinho a cebola, dar uma douradinha no alho. Tudo pronto, vamos desligar o fogo e deixar ele reservado. E pra continuar o nosso creme de mandioca, eu já cozinhei aqui um quilo de mandioca, coloquei água até cobrir, ele já tá bem cozido. E neste momento, eu vou passar pra um liquidificador. Mandioca, água. Essa mandioca, eu cozinhei sem sal, só na água mesmo. Não vai sal, não? Vai, nós vamos temperar agora aqui no liquidificador. Vou colocar a mandioca, o sal e os temperos. Já coloquei a mandioca aqui no liquidificador, coloquei em uma parte pra dar uma batida, depois coloco no restante e vou bater por dois minutos. Tudo bem batido. Vou levar agora esse nosso creme de mandioca pra aquela mistura de bacon e calabresa que fizemos. Eu quis não bater 100% pra ele não ficar líquido. Eu gosto do caldo, do creme, com pedacinhos de mandioca. Mas fica a preferência. Se você quiser bater 100% pra não ficar esses pedaços assim, ó, pode bater. Neste momento, antes de ligar o fogo, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Vou acrescentar mais ou menos uma colher. O sal é a gosto. Um pouquinho de pimenta, aquela pimentinha do reino. Eu tenho aqui um tempero sazon, sabor nordeste. Lembrando que ela é totalmente opcional. Tem gente que não gosta tanto de colocar sazon na comida, não tem problema. É opcional. Vou colocar aqui pra dar um saborzinho a mais no nosso caldo. Ligar o fogo. E vamos mexer bem pra agregar todos os ingredientes. O creme, com bacon, com a calabresa. Eu deixei só pra dar uma misturada. Não ficou 2 minutos aqui no fogo. Só pra misturar e agregar bem os ingredientes do tempero. E tenho aqui um tomatezinho picado. Vou jogar. Pra dar um saborzinho a mais. Mexer bem e desligar o fogo. Tá pronto o nosso creme de mandioca. Vou pegar aqui o meu. Bem quentinho. Aproveitar que tá meio friozinho aqui, hein, ó. Ixi, vai dar certinho. Olha isso. Gente, o meu é um creme de mandioca. Por isso que ele fica mais pastosinho assim. Não fica tão líquido. Se você quiser mais líquido, mais caldo, é só pôr um pouco mais de água na hora de bater no liquidificador da mandioca. Eu vou experimentar, ó. Eu deixei meus pedacinhos de mandioca. Sem palavras. É uma ótima opção, principalmente agora, né? Estamos entrando aqui no inverno. Estamos no outono. Tem cidades que estão bastante frias. Fica a dica. Faça. Você não vai se arrepender. E é uma ótima refeição. Tchau. Até a próxima.